Música Turismo Negócios, apoio FAE, Centro de Ensino Superior de Santa Rita do Sapucaí Experiências que transformam o Gubon, produtos com qualidade para sua satisfação E Money Betis, o seu site de apostas Bem-vindos ao Turismo e Negócios dessa semana Nosso programa é especial lá na cidade de Andradas Uma cidade maravilhosa, eu conheço bem, que eu sou de Poços de Caldas Aliás, o pessoal de Andradas aí das antigas, né, de 30, 35 anos atrás Vai lembrar do Rio Branco, mais conhecido na época como Ring, né E a gente saiu de Poços de Caldas várias vezes para dançar lá no Clube Rio Branco E era muito bacana, uma cidade maravilhosa Nós vamos conhecer um pouco da cidade, da sua história Vamos conhecer, ver imagens do Pico do Gavião Vamos bater um papo com a Bianca, que é gestora de turismo Conhecer vinícolas, artesanato O programa está realmente recheado de atrações Antes de eu chamar a Samela, eu queria fazer um agradecimento especial A pessoal da TitiTi, que mandou para a gente esses doces Bolachinhas maravilhosas Mandou uma cesta com café, com cachaça, com salame, com bananinha Olha aqui, que delícia Então um abraço especial para a Marília e para a Milan Que mandou para a gente esses produtos E também um abraço muito especial para o Guilherme Chavinho Que mandou, olha aqui, quanta variedade de queijo Queijo mussarela, o queijo mussarela com recheio de requeijão O meia cura, o coalho para fazer um churrasco Isso aqui é delicioso Parmesão, palitinho temperado Ô Guilherme, você fez a festa da turma aqui, viu Que esses queijos são deliciosos A Samela está lá e vai mostrar tudo isso para a gente agora Oi Júlio, oi pessoal de casa Estamos na cidade de Andradas Que é conhecida por ter várias vinícolas Várias fábricas de biscoitinhos E nós vamos mostrar tudo e muito mais no programa de hoje Bora? Nas colinas verdejantes do sul de Minas Gerais Encontra-se a charmosa cidade de Andradas Conhecida como a Terra do Vinho Esta localidade encanta os visitantes Com suas vinícolas tradicionais e famosas Andradas não é apenas um paraíso para os amantes do vinho Mas também um refúgio Para aqueles que buscam se reconectar com a natureza Vamos conosco conhecer tudo o que Andradas tem a nos oferecer? Estamos aqui com a Bianca Que é gerente de cultura e turismo daqui de Andradas E ela vai contar um pouquinho para a gente Como anda a cidade nessa questão do turismo E os atrativos que a gente encontra por aqui Tudo bom, Bianca? Tudo bem, Samula? É um prazer Obrigada É um prazer para nós também Vir conhecer Andradas E poder mostrar ela para o pessoal de casa Bianca, conta um pouquinho para a gente Sobre o turismo da cidade Andradas trabalha hoje com diferentes frentes do turismo A gente tem aqui experiências de turismo de natureza Turismo de aventura Turismo enogastronômico, agriturismo Turismo religioso, turismo de compras Nosso trabalho aqui na Secretaria de Turismo Está sendo no sentido de fortalecer os segmentos Propondo também modelos de governança Novos roteiros, programas de roteirização Para que a gente tenha mais produtos Mais produtos comercializáveis Para fortalecer cada vez mais o treino do turismo E Bianca, nessa questão do turismo ecológico Conta para a gente um pouquinho os lugares que Andradas tem Que a gente consegue, chegando aqui na cidade Está aberto para a gente passear Na parte norte do município A gente tem a Serra do Caracol Que é muito famosa também Ali está o Pico do Avião Quem está subindo de Andradas para a Posta de Caldas Consegue ver, consegue ter a vista do vale E ali está a grande maioria dos caminhos dados Ou seja, estão as cachoeiras de Andradas A grande maioria está ali E aqui em Andradas também tem uma grande vocação Para a atividade do quenionismo O quenionismo é um esporte, uma prática Que consiste em descer as cachoeiras Com uma técnica de rapel Envolve marcha aquática, nado Que legal! E tem também uma central de apoio, né? Ao turista Isso O Cate, ele é o centro de atendimento ao turista Ele fica localizado bem próximo à praça central da cidade Então ele é uma passagem obrigatória Para quem vem conhecer a cidade Pelo menos pela primeira vez Porque ali a gente tem agentes de turismo responsáveis Que vão passar boas orientações Indicar as atividades do final de semana Passar a programação Também colocar em contato esse visitante com as agências especializadas As vinícolas Se tiver algum evento na cidade Ali é uma central de informação que é uma parada obrigatória Exatamente Então Bianca, eu gostaria muito de que você deixasse um convite Para o pessoal que estiver nos assistindo Para vir conhecer Andradas Para quem está procurando um destino não convencional Para ter um contato autêntico com a natureza Com a história da comunidade local Eu convido para vir conhecer Andradas Que fica no sul de Minas Gerais E vocês vão se encantar com as nossas paisagens Tradição, referência e gostosura É os biscoitos de Irvã Não é mesmo, Fernanda? Sim A gente está no mercado já há 20 anos E toda essa história começou com a minha mãe Com o meu pai Onde a minha mãe Diante de uma crise Se lembrou que ela fazia as bolachinhas para a gente Na infância E ela decidiu fazer para vender Ela produzia E meu pai vendia E aí o nome de Irvã Se dá da história Que a minha mãe e a minha tia Que a Dir A minha mãe é a Dirce E a minha tia é a Wanda Por isso o de Irvã Elas fazem tudo juntos Até hoje Que legal E aí elas começaram A minha mãe colocou Elas começaram juntas Mas a Wanda não quis ficar no negócio E aí ficou só a minha mãe e meu pai E desde então Ela não quis tirar o nome Porque elas são muito unidas E aí nós decidimos Na nova logomarca Fazer uma homenagem para elas Onde tem o perfil A gente cria um biscoito diferente Então a gente sempre está criando algo novo Então por exemplo O Natal a gente está com uma linha aí de vento Isso O Natal está super recheado Tem os panetones e os chocotones Os minis Panetones e chocotones Que a gente chama de gostinho de Natal Gostinho de Natal Shop Que é um chocotone coberto com chocolate Tem o gingerbread Que é o bonequinho de Natal Que é aquela receita inglesa famosa A magia de Natal Que são as árvores O Papai Noel E agora o biscoito de Natal Que delícia Eu gostaria que você deixasse um convite Para eles virem aqui conhecer Ou aonde também Que o pessoal vai encontrar Nós estamos localizados Em Andradas Na Rua dos Franco Número 36 Jardim Panorama A nossa loja fica aberta Todos os dias Esperando vocês Exceto de domingo E você pode encontrar Todos os nossos produtos Através do nosso site girvan.com.br Ou nas melhores redes De supermercado A empresa Ogobom Foi fundada em 1977 Na cidade de São Lourenço Minas Gerais Com o intuito De produzir para a cidade e região Produtos de qualidade A preço justo Com mais de 45 anos de tradição Hoje estamos presentes Em mais de 70 municípios Do sul de Minas Além da Ogobom Ser uma beneficiadora de grãos Também atuamos como atacadista E distribuidora Das principais marcas de alimentos Bebidas e produtos de limpeza Temos uma ampla frota própria De caminhões e carreta O que traz agilidade e segurança Em nossa entrega Nosso cargo-chefe É o feijão Novinho Carioca Preto e vermelho O arroz branquinho e soltinho E toda a linha de farináceos Como milho de pipoca Canjica Farinha de mandioca Entre outros Para atender com qualidade Temos equipe de venda externa Na região Que atende mais de 2 mil pontos de vendas Assim estamos presentes Nos principais supermercados Mercearias Restaurantes Bares e padarias Da sua cidade Venha conhecer a Ogobom Faça uma visita E acompanhe Nossas redes sociais O Marcelo Piscinas É uma empresa tradicional Localizada na cidade de Andradas Há mais de 20 anos Nesse mercado Refresca os andradenses E toda a região Oferecendo materiais E mão de obra Para manutenção E limpeza de piscinas Mas o serviço Não para por aí O Marcelo Piscinas É especializado também Na instalação de piscinas Tivinil Somente em 2023 Mais de 10 projetos de piscina Passaram por aqui A loja Contou com equipamentos Com filtros Bombas Iluminação Aquecedor solar Trocador de calor Para piscinas de vinil E também para quem tem Em casa Piscina de alvenaria O sonho de ter uma piscina em casa Está mais perto Que você imagina Com pagamento facilitado E aquele jeitinho mineiro Aqui da negócio Não espere o verão chegar Manutenção E instalação de piscinas Em Andradas É no Marcelo Piscinas Chegou no sul de Minas Money Bets O seu mais novo site de apostas Cadastre-se pelo QR Code E aproveite seus conhecimentos De futebol Para se divertir E ganhar um bom dinheiro Prêmios pagos na hora Diretamente na sua conta Money Bets Cadastre-se agora E boa sorte Queria agradecer também O Alexandro da Uniforte Que mandou essa linda cesta Aparece um baú De Natal Com vinho Com panetone Com bolacha Uma porção de coisas Alexandro Muito obrigado Um forte abraço Excelente Natal E para você também Seus clientes Parabéns Pelo supermercado Parabéns Pelas promoções Viu E mais uma vez Agradeço A lembrança Aqui para o nosso programa E para você Que é de Andradas Espirito Santo do Pinhal Jacutinga Toda a região Aquela dica bacana Chegou Money Bets Um site de apostas Aqui da região Muito bacana Você aponta a câmera Do seu celular Para esse QR Code Você é direcionado direto Lá para o site Do Money Bets Você faz um cadastro Rapidinho Faz um depósito E já sai apostando Nós estamos aí Na reta final Do campeonato brasileiro Se tiver um palpite bom Ou Você não gosta De futebol Mas tem sorte Em apostas Vai lá Crava um resultado Crava quem vai fazer o gol Crava quanto vai terminar O placar parcial De primeiro tempo Tem várias opções De aposta E a sua chance De ganhar É muito grande Os prêmios São pagos Na hora Money Bets O seu site de apostas Vai lá Aposta E boa sorte Estamos aqui Com os cafeicultores Da Serra dos Limas A Viviane Que é a primeira mulher A ganhar um concurso E o Luiz Fernando Que está competindo Num concurso Não é Luiz Fernando? Isso A gente está Competindo No concurso estadual A gente é finalista Do concurso estadual E a gente está buscando Fazer o nome Da região Aqui da Serra dos Lima De Andradas Andradas São potencial muito grande Na cafeicultura E no café de qualidade Então nem se fala E vocês têm uma pontuação Alta aí Sim Eu estou com a pontuação De 90 pontos De 90,87 É uma pontuação Muito alta E Luiz Fernando Então quem tiver interesse Em conhecer um pouco mais Do trabalho de vocês Como que faz? Chama a gente No Instagram lá No Instagram meu hoje Lá está Luiz Fernando Vilas Boas Luiz Conze Que tem um probleminha Com esse É Luiz Conze Luiz Fernando Vilas Boas Vai chamar lá Há 10 anos O Emporio do Queijo Canastra Traz o melhor Dos doces Dos queijos Daqui da região De Andradas Não é mesmo Lia? Sim Verdade Há 10 anos Começa a nossa loja Com muita luta Muito trabalho Muita garra E aqui estamos nós Que coisa boa É uma história assim Emocionante Né Lia? É Com certeza Você tem que ter muita fé No pai lá em cima Sem ele você não é ninguém Nosso produto É direto do produtor A gente representa O queijo da Canastra Procuramos trabalhar Com o melhor queijo Melhor doce Produtos mais naturais Então Lia Desses produtos naturais Conta um pouquinho Para a gente Quais que você trabalha Meu carro-chefe É o Meia Cura Da Serra da Canastra É direto do produtor Para a nossa loja Lia Então quem chega Aqui no Emporio Que mais encontra Além dos doces Dos queijos A gente trabalha Com as cachaças Licores Bolacha Salame Vinhos Os vinhos Os vinhos é da nossa cidade De Andradas A gente representa Eles também Os azeites Azeite Azeite de Andradas Que ganhou o prêmio também Pimenta Geléia de pimenta Tem bastante variedade Então é só chegar mesmo Chegar e Escolher o que quer levar Para casa Sim E ali então Você tem uma frase Que é muito importante Né? Sim Eu falo para os meus clientes Que eu não tenho só clientes Eu tenho pessoas Abençoadas por Deus Se não fossem eles O Emporio do Queijo Canastra Também não estava aberto Nesses dez anos De luta De trabalho Só tenho que agradecer A Deus De vitória Aqui trabalha a família Para atender a família Ai que bom Então deixa um convite Para o pessoal Estiver passando aqui Em Andradas Para passar no Emporio Quem vim para Andradas Nossos clientes E turistas Que venham conhecer A loja Emporio do Queijo Canastra Aqui a gente trabalha Com produtos mais naturais Menos açúcar Menos sal Que ninguém gosta hoje De açúcar e sal Os queijos direto Do fabricante Para a loja E vai ser sempre Bem-vindo Com degustação Temos De tudo um pouco Para oferecer Para os nossos clientes O Restaurante da Maria Em Andradas É um destino imperdível Para os apreciadores De uma experiência Gastronômica diversificada Reconhecido pelo seu serviço Self Service O restaurante Oferece uma ampla variedade De pratos caseiros E saborosos Que capturam A essência Da culidária mineira Sob a orientação Cuidadosa de Maria Os clientes Têm oportunidade De escolher Entre uma seleção Tentadora De pratos típicos Da região Combinando sabores Autênticos e frescos Com um ambiente Acolhedor E uma atmosfera Familiar O Restaurante da Maria Convida os comensais A desfrutarem De uma refeição Que vai além Do simples almoço Proporcionando Uma experiência Gastronômica Refleta de sabores Geruínos De Minas Gerais Um ano de compra grátis É só aqui na Uniport Né, Alexandre? É isso mesmo, Salão É muito gratificante A gente poder Retribuir Para os nossos clientes Que estão todos os dias Em nossa loja Essa super promoção De um ano De compra grátis E essa promoção Vai ter cinco contemplados Com mil reais grátis Durante um ano Durante dois meses As compras Desses clientes Vão ser patrocinadas E garantidas Pelo Uniport Supermercado E esse sortudo aí Vai então Samra A gente já teve Uma sortuda Nesse sábado agora Que passou Adriana Dia 25 agora Ela foi contemplada Todo final Todo último sábado De cada mês A gente vai estar fazendo O sorteio de um contemplado Durante cinco meses Começou em novembro E vai até março E Alexandre Além dessa promoção Imperdível Conta pra gente Dos preços bons A gente, Samra Tem vários preços Em vários setores Setores de hortifruti De rodiceiria Padaria Açougue Com o pessoal da JBS Que a gente está trazendo Muita carne Com muita qualidade E o melhor Com preço baixo E o melhor A gente tem um estacionamento Amplo E você pode estar Vindo chovendo Fazer suas compras Com tranquilidade E comodidade Que é o mais importante E tem mais uma coisinha Se comprar De empresa parceira Ganha cupom em dobro Ó pessoal Comprando Com um dos nossos patrocinadores Você pode estar Você vai estar ganhando Cupom em dobro Pra aumentar Mais ainda A sua chance De ganhar Um ano De compra grátis Patrocinada Pelo Uniforte Supermercado Então Vem pro Uniforte Vem pra cá Economia Mais pertinho De você Vem brincar Ou seu destino Perfeito Para festas E diversão Em pouso alegre Um renomado Salão de festas Dedicado a proporcionar Momentos inesquecíveis Para crianças E sua família Um amplo salão Cuidadosamente decorado E uma incrível seleção De mais de 80 brinquedos Garantindo alegria E entretenimento Para todas as idades Nossa extensa coleção De brinquedos Muitos inéditos É o coração Da nossa diversão E o que nos torna Especial E diferenciado Um serviço atencioso E um ambiente Acolhedor E momentos inesquecíveis Para toda a sua família E convidados Junte-se a nós No Vem Brincar E compartilhe sorrisos Risadas E memórias duradouras Esperamos Sua visita No Vem Brincar Rodovia JK Quilômetro 95 Bairro Cantagalo Telefone 9976 0505 E 3421 2312 Em Pouso Alegre No coração de Andradas Ergue-se a Bolachas Tititi Uma referência Na arte de produzir bolachas Em um ambiente Onde a paisagem Se mescla A história local Nossa fábrica Representa a união Entre tradição E inovação Cada lote É cuidadosamente elaborado Transcedendo A simplicidade Dos ingredientes Para criar uma variedade De produtos Que encantam Até os paladares Mais exigentes Dentro De nossos domínios Uma harmonia De aromas Tentadores E técnicas Artesanais Refinadas Ao longo dos anos Permeiam o ambiente Nossos mestres Não apenas Confeccionam Bolachas Mas também Expressam A essência De Minas Gerais Em cada detalhe Nossos produtos Não apenas O alimentam Mas narram Uma história De dedicação Tradição E sabor Autêntico Que é a essência Da nossa marca Cada embalagem É uma promessa De uma jornada Sensorial Pelos sabores Únicos Da região Bolachas Tititi Em Andradas Minas Gerais Atenção Futuros Universitários Vestibular FAI 2024 Bolsas de estudo De 30 E 50% Cursos De administração Ciências contábeis Enfermagem Engenharia de produção Pedagogia Psicologia E sistemas de informação Faça sua inscrição Em fai-mg.br Para mais informações Ligue para 3473-3000 FAI Experiências que transformam E Andradas É conhecido Como a terra do vinho E uma das vinícolas Mais tradicionais Daqui É a Estela Valentina E o Procopio Vai contar Um pouquinho Para a gente De todos os vinhos E de como Que é esse cultivo Aqui Tudo bem Procopio? Tudo bem Primeiramente É um prazer Estar com vocês Aqui E sempre que a gente Pode Falar sobre Andradas A história Do vinho Aqui de Andradas Eu gosto Eu gosto Para poder Isso ficar Na memória E a nossa História Foi o seguinte Nós toda a vida Produzimos vinho Só para o consumo próprio Começo desde 1910 Que a gente planta uva e faz vinho Para o consumo próprio Depois A gente foi produtor de uva Para abacer as vinícolas Durante muito tempo E eu nasci exatamente Quando aqui era tudo vinhedo Nasci aqui nessa propriedade No meio do vinhedo A paixão pelo vinho É muito grande Pela uva Eu gosto muito de viticultura Que é a cultura da uva E fui fazer outras coisas Na minha vida Dentro da área Da agronomia Mas não dentro de uva E em 2002 Eu voltei Para fazer um projeto Que era um sonho De família De montar um projeto E também Ver se a gente conseguia Mudar um pouco A história do vinho Daqui Porque o vinho daqui Era sempre Um vinho Um vinho De mesa Um vinho de garrafão Que eu achava Que precisava Dar um toque De qualidade Então Em 2002 Eu comecei E Depois de 16 anos A gente começou A ter algum vinho Assim De qualidade Que são esses vinhos Que estão aqui Ah sim E tem bastante Que eu fiquei sabendo De vinhos Que já são premiados Então Na verdade A gente Eu não montei vinho Para ganhar prêmio Mas isso é uma consequência Com certeza Da qualidade De qualidade Então O nosso Tempranilho Ganhou a medalha de ouro E o nosso Sirrague na reserva Ganhou a medalha Do grande ouro E Então Procópio Quem tiver interesse Em degustar Esses vinhos aqui Até levar pra casa Como que faz? Tem que vir aqui Conhecer? Então O nosso projeto É um projeto Enoturístico Ou seja A gente quer que as pessoas Venham aqui Conhecer A nossa A nossa história A nossa Nossa casa antiga Aqui de 1910 O nosso zinheiro Então a gente Oferece À sexta-feira À 14h Sábado Às 10h Às 14h E domingo Às 10h Uma degustação Harmonizada Com esses 5 vinhos Então aí A pessoa tem É A oportunidade De degustar E decidir Se vai querer Comprar E tal Esses vinhos Ou então Alguém Entra em contato Com a gente Pelo Instagram No micro Estela Valentina Ou pelo próprio WhatsApp E a gente Despacha Os vinhos Para qualquer mulher Do Brasil E vamos Para o Momento Agro Com o nosso amigo Alessandro Voz Padrão Momento Agro Com Alessandro Voz Padrão E o Momento Agro Essa semana Está na capital Nacional Do vinho Dos biscoitos E também do queijo Andradas Minas Gerais Daqui a pouquinho A gente vai conhecer Um laticínio Que há 12 anos Fazem produtos De alta qualidade Tudo isso No oferecimento De Minas Ordenha Ordenhadeiras E resfriadores De leite De Paraisópolis Para todo o sul De Minas E Odonto Company A clínica Número 1 Do Brasil Qualidade Olá Olá tudo bem Meu nome é Lucas Vaz Eu sou aqui Da Odonto Company Pouso Alegre A rede de clínicas Número 1 Do país A maior franquia Do Brasil Em tratamentos Odontológicos Venha fazer uma avaliação Com um de nossos especialistas Nas áreas De implante Prótese Aparelho Ortodôntico Com o Laticínio E depois Com essa loja Primeiramente Nós somos Uma empresa Originalmente Mineira Sim E uma empresa Familiar Que vem Os exercícios Desde o meu pai Com a minha mãe Que foram os primeiros A produzir os primeiros Queijos Sim No sítio E aí A partir de 2011 Iniciamos a produção De uma escala maior Que antigamente Era aqueles produtos Mineiros Aquele queijinho Aquele que bate na mão Feito na mão Né, Celestano? Sim E agora a gente Industrializou Mais com aquele Gostinho mineiro Nosso produto Nunca vai deixar De estar registrado Aquele gostinho De mineiro Aquele queijinho Mineiro A marca nossa, né? E quais os produtos Que o Chavinho Tem aqui Para oferecer Para a clientela Que passa aqui Na região? Nós temos Variados queijos O queijo frescal Minas Meia Cura Padrão Provolones Parmesão O trufado Rechado com requeijão Uma deliciosa Manteiga Mas é Maravilha Essa manteiga Muito boa Né? E temos aqui Vários outros produtos Mineiros Agregamos aqui Em nossa loja Né? Sim Os vinhos Feitos Em Andradas Que Andradas É a terra do vinho Né? Então Produto mineiro É aqui no Chavinho Quer dizer que o turista Que passou aqui Na rodovia Sentido a Campinas Ou está indo Para a Poça de Caldas O destino certo Aqui é o Chavinho Ponto de parada Tem que chegar em Andradas E parar aqui no Chavinho Vai encontrar Tudo que é De melhor Aqui Realizado em Andradas Fabricado em Andradas Sim E produtos da região Maravilha Chavinho Eu gostaria que você Deixasse uma mensagem Para quem está assistindo Nosso programa Que essa semana É na cidade de Andradas Minas Gerais Por favor Que todos Que estão nos vendo Aí Assistindo Que tem a oportunidade De vir conhecer A nossa cidade de Andradas Uma cidade maravilhosa Que tem pontos turísticos Um pessoal gentil Gente boa Aquele gentil mineiro Vem tomar um cafezinho Com a gente aqui E descobrir Todos os produtos Maravilhosos Que nós temos Aqui na nossa região Desde 1950 Que a Trevisan Móveis Traz os mais belos E melhores móveis Da região Não é mesmo Miremilson? É o que a gente Espera que continue Com essa Com essa tradição A Trevisan Ela é uma empresa Que traz muito orgulho Para nós Que originou Com o meu pai Que foi merceneiro Junto com a minha mãe Em 1950 E é uma história bonita De um merceneiro Que dedicou a sua vida A produção de móveis Que na época Eram móveis entalhados Feito à mão No estilo colonial E a Trevisan Que hoje é Trevisan Móveis Já foi colonial Trevisan Por conta do estilo dos móveis Nós te agradecemos De poder mostrar A Trevisan A gente que já conhece Há muito tempo E acho que todos Já ouviram falar E sabem dessa qualidade E hoje Como você falou Assim da Trevisan Quais produtos Que ela vem trabalhando? E a Trevisan Ela fabrica Salas de jantar Em diversos modelos Para os mais variados Gostos e tamanhos Que hoje nós temos o conceito Do espaço grande Nas casas Que cada dia tem uma tendência A condomínios e tal Mas temos também o inverso Que são os apartamentos Bem mobiliados Com espaços Reduzidos Vai ser legal E quem tiver então Interessado Em fazer Essa mobília Desde o início Ou até mesmo Os móveis Como que faz? Então nós temos Os canais De comunicação No site www.moveistrevisan.com.br Que a pessoa tem acesso Já aos endereços Das lojas E aos Zaps Dos vendedores Então se a pessoa Quiser fazer Uma solicitação De uma visita De um orçamento Sem compromisso Nós atendemos Toda a região Com entrega própria E é só convocar Os nossos arquitetos Os nossos vendedores Nós teremos O maior prazer De atendê-los Atenção Futuros Universitários Vestibular FAI 2024 Bolsas de Estudo De 30 e 50% Cursos de Administração Ciências Contábeis Enfermagem Engenharia de Produção Pedagogia Psicologia E Sistemas de Informação Faça sua inscrição Em FAI-MG.br Para mais informações Ligue para 3473 3000 FAI Experiências Que Transformam A empresa Ogobom Foi fundada Em 1977 Na cidade de São Lourenço Minas Gerais Com o intuito De produzir Para a cidade e região Produtos de qualidade A preço justo Com mais de 45 anos De tradição Hoje Estamos presentes Em mais de 70 municípios Do sul de Minas Além Da Ogobom Ser uma beneficiadora De grãos Também atuamos Como atacadista E distribuidora Das principais Marcas de alimentos Bebidas E produtos De limpeza Temos uma ampla Frota própria De caminhões E carreta O que traz Agilidade e segurança Em nossa entrega Nosso cargo Chefe É o feijão Novinho Carioca Preto e vermelho O arroz branquinho E soltinho E toda a linha De farináceos Como milho De pipoca Canjica Farinha de mandioca Entre outros Para atender Com qualidade Temos equipe De venda externa Na região Que atende Mais de 2 mil Pontos de vendas Assim Estamos presentes Nos principais Supermercados Mercearias Restaurantes Bares E padarias Da sua cidade Venha conhecer A Ogobom Faça uma visita E acompanhe Nossas redes sociais Chegou No sul de Minas Money Bets O seu mais novo Site de apostas Cadastre-se pelo QR Code E aproveite Seus conhecimentos De futebol Para se divertir E ganhar um bom dinheiro Prêmios pagos Na hora Diretamente Na sua conta Money Bets Cadastre-se agora E boa sorte Bem-vindo ao Hotel Porto das Asas Um hotel encantador De frente para a majestosa Serra do Caracol Com avaliações excepcionais Oferecemos uma estadia única Combinando a hospitalidade mineira Com um ambiente incrível Nossas elegantes acomodações Instalações modernas Em um restaurante Criam experiências Memoráveis Seja explorando Nossos atrativos turísticos Ou relaxando Em um ambiente acolhedor O Hotel Porto das Asas Equilibra Conforto E proximidade A cidade Oferecendo o melhor De ambos Ao mundo Nós viemos aqui conhecer A cooperativa Tramas da Terra Que trabalha com a fibra da taboa E o pessoal aqui É o responsável Pelas suas belezuras Não é Isabela? Isso É a cooperativa Tramas da Terra Na verdade O artesanato em taboa De Andradas Ele é presente na região Hoje ele é considerado O modo de trançar a taboa Como um patrimônio imaterial Da cidade Ela começou há 22 anos atrás Mais ou menos No bairro do Óleo Que é um bairro da zona rural Com um casal Que eles eram donos De uma pousada Aqui E o pessoal Entre safras do café Ficava sem emprego E aí Surgiu como uma opção De renda extra Para as famílias Então aí eles receberam O recurso do Home Zero E o projeto começou Eles fizeram até vendas Para uma multinacional Francesa Aqui do Brasil E aí a cooperativa Começou a partir disso Então hoje Eles recebem recurso Da prefeitura Que a prefeitura facilita As feiras de artesanato E o Compaq Por ser um patrimônio Material da cidade Coisa boa E dona Margarida Quanto tempo Que a senhora Está na cooperativa E conta para a gente também Como que é a produção Então Igual a Isabela falou Começou no óleo Há 22 anos Aí eu faço parte Da cooperativa Faz uns 20 anos Porque daí Eles vieram para Andradas Fizeram uma loja Aqui em Andradas Que tinha bastante artesão Aí Eu comecei a aprender A fazer Associação de Moradores Do bairro São Vestrinho Pediu para eles Estarem indo lá Ensinar a gente E fomos aprendendo mais Até chegar Nessa perfeição Até chegar Nessa perfeição Que está aqui Que a gente vai sempre Aperfeiçoando Com certeza Então deixa um convite Para o pessoal Conhecer a cooperativa E aonde que eles Podem conhecer Aqui em Andradas Então em primeiro lugar A gente quer agradecer As pessoas que tem O Brege Tem a tabu Fornece a tabu De graça Para nós Então as pessoas Que se interessarem Em quiser adquirir Uma peça Do Tramas da Terra Só entrar em contato A gente tem o WhatsApp E entrou em contato Com a gente Faz o pedido Do tamanho Que você quiser A peça A gente faz Dentro de semana O aroma irresistível Da cozinha Do restaurante Tulia Preta Convida os comensais A explorar Uma jornada Culinária única Os peixes Recém pescados São tratados Com maestria E transformados Em pratos Que refletem A riqueza Da culinária Típica de Minas Gerais Neste ambiente Aconchegante Onde a vista Panorâmica Se une A atmosfera Acolhedora Cada refeição Torna-se Uma celebração Da natureza Dos sabores Autênticos Da região No restaurante Pesqueiro Tulia Preta O fusão Da pesca Emocionante Com a culinária Saborosa Oferece momentos Memoráveis Tornando cada visita Uma experiência Completa E verdadeiramente Enriquecedora E viemos aqui Conhecer Um paraíso De gostosuras O doces Duas irmãs E a Maria José Foi a que começou Toda essa história Né Maria José Verdade Há mais de 30 anos Eu comecei A fazer Esses doces E Comecei Fazendo Doce de mamão Mamão em calda Aí depois O doce de leite Eu pegava Um garrafão Era 10 litros De leite Para fazer E foi uma luta Para chegar Aonde a gente chegou Porque O começo Ele é muito difícil Né Fica muito boa E quando você começa Você não tem Nada disso Você faz tudo No escuro E é uma coisa Assim Que você tem Tem que ter Muita garra Mesmo Com certeza Para chegar Onde eu cheguei E Adriana Conta um pouquinho Para a gente Quantos produtos Vocês têm hoje Hoje a gente está Com a linha Mais de 40 Sabores Né Tem os doces De leite Que tem uma variedade Grande Que é uma delícia É um sucesso As focadas cremosas Também que tem Bastantes variedades As geleias Que a gente faz Da fruta Então o morango Chega fresquinho Amora E a gente faz Uma geleia maravilhosa É uma delícia O cliente quando Abre e sente Aquele sabor gostoso Pedacinho da fruta É irresistível É uma delícia A gente também trabalha Com as bolachinhas Amanteigadas Temos as goiabada Cascão O café Também que a gente Está trabalhando E inclusive Está tendo uma Ótima aceitação No mercado Inclusive Vamos estar Participando de uma Feira internacional Na próxima semana Na Arábia Saudita Onde a gente vai estar Levando Nosso café As geleias Né E a gente fica Muito feliz Em estar levando Isso para o mundo Com certeza Camila Então eu gostaria Muito que você Contasse para o pessoal De casa Aonde que encontra O doces dos irmãos A gente fica em Andradas Minas Gerais E vocês podem Encontrar Em toda a região Inclusive No estado de São Paulo E nas redes sociais Na culinária Aqui de Andradas Tem um prato Tem um prato Que é muito famoso Conta para a gente Desse prato Matheus Essa daqui Que a gente vai servir Para vocês Hoje É a nossa raclete A gente é apaixonado Por Andradas E o que eu mais Tinha vontade de fazer Era combinar O que o restaurante Andradas Em Minas Gerais E Minas Gerais Tinha de melhor Então o nosso lema Virou Combinando queijo Carne e vinho A raclete É um fruto disso É uma tábua De 400 gramas De filé mignon Que a gente faz A raspa De queijo suíço Sobre o filé mignon Com batatas assadas E harmoniza Perfeitamente Com os principais Vinhos da cidade Que são os vinhos Da uva xerrá Então é uma combinação Que tem tudo a ver Com Minas Gerais E tem tudo a ver Com Andradas também Ah, com certeza E além do prato Desse prato famoso Você estava me contando Que ele surgiu Num momento inesperado Super A gente lançou a raclete Um mês antes De entrar a pandemia E foi engraçado Porque Dentre todos os desafios Que a pandemia Teve com o setor De restaurante Ela proporcionou Que a gente tivesse Mais tempo E acabassem se dedicando A criar vídeos Desse prato Sabe E estava em casa Parado Naquele começo de pandemia E um dos vídeos Que a gente postou Nesse período Viralizou nas redes sociais Deu 4 milhões De acessos Em apenas um vídeo Então foi um boom mesmo E esse vídeo Fez o restaurante Crescer muito Com a volta Com a retomada Do serviço A gente cresceu O restaurante Alugou o andar de cima Criou um bar de espera Na frente Super tradicional Também Que está agregando Na experiência E a gente conseguiu Trazer Aquele período Desafiador Virou nossa virada De chave Assim Do restaurante É Foi muita gente Com água na boca Muita gente Eu acho que o pessoal Não tinha o que fazer Na época Estava vendo mineiro Raspa queijo Na rede social E acaba que ele Realmente é um prato Muito viral O visual O visual dele é muito bonito Chama atenção Mas o mais importante Mesmo é o sabor E as combinações Deles são bem interessantes Que coisa boa E além dele Tem vários outros pratos Aqui né Matheus Sim A gente gosta muito Dessa brincadeira Que eu comentei com você Combinar o queijo A carne Com os vinhos da cidade E outros produtos locais Aqui eu coloquei Outros exemplos Aqui a nossa burrata Também ela é da região Uma burrata super cremosa Nosso risoto Com parmesão regional Também Alho poró Então a gente faz Muitas combinações Pra quem é apaixonado Por queijo Andradas e o restaurante É um prato cheio Então se tiver aqui Por Andradas Tem que conhecer Esses pratos Ah eu convido Voltar de portas abertas Com aquela Hospitalidade mineira Que a gente gosta de ter Eu gosto de ter A cabeça voltada Pra coisas diferentes Experiências diferentes Mas no atendimento A gente mantém Aquela característica Do interior De quanto menor a casinha Vai ser ser bom dia Sabe Eu acho que isso Representa muito soberano Aqui na cidade Ai que coisa boa E com essas imagens Do restaurante soberano Com esse prato Que se chama Raclette Delicioso De dar água na boca Nós chegamos ao final De mais um programa Turismo e negócios Agradecimentos novamente A Bianca Gestora de turismo E a todos os comerciantes Que estiveram com a gente Nesse programa Queria mandar um abraço especial A um grande amigo Que tem em Andradas Que é o Eremilson Trevisan Proprietário do Móveis Trevisan Que mais uma vez Esteve com a gente Nesse programa Ele que fabrica Acredito eu Um dos melhores Móveis Do Brasil Forte abraço Eremilson Semana que vem Nosso programa Vai estar em Itajubá Uma excelente semana Um forte abraço E até lá Turismo e negócios Apoio Fai Centro de Ensino Superior De Santa Rita do Sapucaí Experiências que transformam Hugo Bon Produtos com qualidade Para sua satisfação E Money Betis O seu site de apostas E em Al Móveis Tchau **** Legenda por Sônia Ruberti